Então uma antiga profecia previu que um dia ele viria. Eu não sei se a culpa é do Joseph Campbell, mas em determinado momento a cultura pop descobriu o escolhido, e desde então é um escolhido atrás do outro. O Bibo Bolseiro era escolhido, o Frodo depois foi escolhido, o Luke Skywalker era escolhido, o Anakin Skywalker era mesmo escolhido, o Yoda disse que tinha outro escolhido, o Neo era um escolhido, o Liu Kang era um escolhido, e o Harry Potter era um escolhido, e agora o Peter Pan é um escolhido. O Peter Pan é uma das minhas fábulas preferidas, eu cansei de contar essa história pro meu filho. O Peter Pan é um menino que vive numa terra de sonhos, chamada Terra do Nunca, um lugar onde as crianças são crianças pra sempre, e lá elas enfrentam piratas e crocodilos e salvam princesas e se divertem o tempo todo. Mas o maldito ser humano precisa de uma explicação pra tudo, e Hollywood usa essa desculpa pra fazer uma frequência, sequência, reboot, ou seja lá o que for, de qualquer história que exista. E nunca, vejam só, nunca fica bom. Pra que inventar uma origem pro Peter Pan? Pra quê? O filme começa com o lance do Peter Pan ser ófão, meio Oliver Twist, e a gente fica com a impressão de que o filme vai partir pra um lado tenso sobre o sofrimento infantil. Eles até copiaram uma cena do filme A Espinha do Diabo, do Guilherme Del Toro. Mas não. De repente o filme vira uma bobagem psicodélica sem sentido que não explica porra nenhuma, e aí surge o lance da profecia e do escolhido. Meio que do nada, sem desenvolver a história nem os personagens, tudo começa a girar na tela usando computação gráfica pesada que deixa você meio tonto sem muita necessidade. Tipo enrolação mesmo. Vamos encher o filme com cenas com imagens bagunçadas porque a gente não teve nenhuma ideia melhor pra colocar no lugar. Aí o Peter Pan vai pra terra do nunca e o filme que já era confuso fica um pouco mais confuso. Tem uma cena que introduz o vilão, que não é o Capitão Gancho, que é divertida, mas que não faz o menor sentido. Os caras ficam cantando uma música do Nirvana, aí eu pensei, o que eu tô vendo é um musical ao estilo Moulin Rouge. E acabou ali, não teve mais música, tipo, a cena da música não se encaixa no resto do filme. O filme que não deixou nada muito claro até a metade acaba se perdendo depois, no lance do Escolhido. Eu sou o Escolhido? Será que eu sou o Escolhido? E se eu não for o Escolhido você ainda vai gostar de mim? Como é que a gente sabe se eu sou o Escolhido? Aí quando a gente descobre que ele é o Escolhido, vá né, Peter Pan surge uma cena assustadora com cara de demônio, com cara de mau pra cacete, que eu jamais pensaria ver em um filme infantil nessa nossa época de tão politicamente correto. Ups, aqui pariu. Peter Pan é um filme que parece um videogame, que a gente tem que ficar passando de fase, mas ele não vai. O visual é bonito, colorido, em alguns momentos, mas parece falso. Parece que tem mais computação gráfica que a segunda trilogia de Star Wars. E os personagens que eu adoro são destruídos um a um. O Capitão Gancho, que é um personagem icônico da literatura, vira um cara falando ar ar ar. A Tiger Lily, que no original é uma indiazinha, vira uma loira de olhos verdes. E Peter Pan passa de menino que não queria crescer numa terra de sonhos a um escolhido por causa de uma profecia. A ideia de contar a história não contada de um personagem é por si só idiota. Mas se vão fazer isso deveriam ampliar o universo, deixar o personagem maior, mais importante. O que o filme Pan faz é reduzir Peter Pan a um moleque idiota que deu sorte de ser escolhido. Puta que pariu, que roteiro preguiçoso. Quais fábulas que você mais gosta de ler? Deixe sua opinião nos comentários e visite a NSFW, Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. Mas seja meu patrão. O engraçado é que o diretor Joe Wright é um bom diretor, ele dirigiu Orgulho e Preconceito, um filme bem bom, ele dirigiu Desejo e Reparação, também um filme bom, mas aí a carreira dele foi degringolando com filmes medíocres e desce um pouquinho mais com esse Pan, que é bem fraquinho, bem fraquinho. F Música